Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou jogar Paul de novo, eu disse jogar Paul de novo, porque eu já tinha feito um vídeo de Paul no ano passado, que eu joguei os joguinhos dele e também cuidei dele, e eu só estou fazendo esse vídeo, porque faz tempo que eu não cuido do Paul, então agora eu decidi cuidar do Paul, também a escola ainda está sendo construída, e mudaram o primeiro dia de aula para amanhã, que se vocês viram o vídeo de ontem, vão saber porque falei nisto, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas antes, coloca a intro editor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Gente, agora é a hora de ficar por aqui, espero que tenha gostado deste vídeo E eu parei de gravar porque meu celular tá com pouca bateria para eu continuar o vídeo Como vocês viram que eu caí, então gente, por causa da pouca bateria, tchau Música